É isso mesmo, Raquel. Foram duas ocorrências registradas aqui no presídio de Caratinga neste fim de semana. E mais uma vez, pessoas tentaram burlar o sistema de segurança dos agentes penitenciários e tentaram entrar com drogas aqui no presídio. Mas a tentativa foi em vão. Na sexta-feira, Thaís Botelho de Melo, de 21 anos, foi apreendida com diversos tabletes de maconha dentro de uma sacolinha de chup-chup em suas partes íntimas. A polícia militar registrou a ocorrência. No sábado pela manhã, os agentes penitenciários tomaram conhecimento de que uma jovem que estaria indo realizar a visita de um preso, ela estaria portando drogas em sua genital. Face à denúncia, eles, no primeiro momento, fizeram contato com ela, que negou o transporte dessa droga. Ela foi conduzida até o pronto atendimento para exame de raio-x, tendo verificado que realmente havia alguma coisa nas suas partes íntimas. No primeiro momento, ela não quis fazer o exame ginecológico de toque, sendo que ela pediu para ir ao banheiro e, quando ela foi acompanhada por um agente penitenciário do sexo feminino, ela retirou de dentro do seu órgão genital uma sacola de chup-chup, contendo vários tabletes de substâncias verdeadas semelhante à maconha. Devido a esse fato, a polícia militar foi acionada, compareceu ao pronto atendimento e fez a condução da autora até a delegacia de polícia e ela foi autuada por tráfico de drogas. E já a segunda ocorrência registrada aqui no presídio foi no domingo. Luciene Ferreira, de 37 anos, foi apreendida também com dois tabletes de maconha em suas partes íntimas. Ela também foi apreendida e conduzida à delegacia de Caratinga. A polícia militar também relatou o fato. Nós temos, infelizmente, uma sequência a esses dois fatos, demonstrando uma certa ousadia por parte dessas pessoas. Essa foi durante a revista pessoal, durante a revista íntima, uma agente penitenciária notou um comportamento um pouco diferenciado dessa senhora de 37 anos. E além de denúncias também, que foram dando conta de que essa senhora estaria também com drogas. Foi feita a revista, ela realmente não negou no primeiro momento e retirou dois tabletes de substâncias verdeadas também, semelhante à maconha. Essa já foi conduzida direto à delegacia pelos agentes, sendo lavrado o boletim de ocorrência pela polícia militar e ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações dos agentes penitenciários, as duas mulheres envolvidas nas ocorrências deste fim de semana seguem presas aqui no presídio. E não é a primeira vez que pessoas tentam entrar com drogas aqui no local. Mas através de um trabalho minucioso que é realizado pela equipe de segurança do presídio, eles tentam evitar ao máximo a prática ilícita. Em setembro de 2013, uma mulher de 27 anos foi detida tentando entrar com duas poções de maconha, pesando aproximadamente 30 gramas em um preservativo, além de 8 gramas de cocaína. A jovem iria fazer uma visita íntima a um detento e após ser flagrada com os entorpecentes, foi encaminhada à delegacia de polícia civil e autuada por tráfico de drogas. Já em fevereiro deste ano, duas ocorrências foram registradas. Três mulheres foram flagradas tentando entrar com maconha escondida nas partes íntimas. As mulheres levavam as drogas para os seus companheiros detidos na unidade prisional e foram flagradas pelo serviço de inspeção do presídio. Os agentes penitenciários suspeitaram e durante a averiguação obtiveram êxito na apreensão dos entorpecentes e prisão dos autoras. Os três detentos também foram encaminhados à delegacia de polícia civil para serem ouvidos pelo delegado de plantão. A direção passou para nós alguns nomes que estavam com suspeita de estar indo ao presídio hoje na visita social portando algo ilícito, que no caso seriam as drogas. Duas delas, ao chegarem, foram abordadas e elas confessaram para as agentes femininas que estavam portando-se com elas essas drogas. E no momento elas mesmas retiraram, estavam nas partes íntimas e uma terceira pessoa, a Laura, ela estava muito nervosa dentro das dependências do presídio, onde nós desconfiamos e abordamos ela também. As agentes femininas a chamaram e ela também foi confessor que estava portando essa droga. A segunda ocorrência registrada no mês de fevereiro foi uma ação inusitada. Os agentes penitenciários encontraram maconha no interior do cabo de madeira de duas escovas de lavar roupa. Segundo informações dos agentes, a droga foi encontrada durante um procedimento de revistas. As escovas de lavar roupa com maconha escondida estavam em pertences que seriam entregues a dois presos. Dois homens foram presos e conduzidos à delegacia de polícia civil pela prática ilícita. No momento que a gente estava fazendo a revista, o pessoal da equipe de plantão, foi avistado nos escovas de lavar roupa uma substância meio diferente, né? Substância semelhante a maconha. Estava bem colada, com cola mesmo, com madeira, parece ser cola de madeira, bem colada mesmo. Foi passado para o pessoal da direção, o pessoal da direção fizemos comunicado interno para estar investigando o pessoal da inteligência e a gente trouxe os envolvidos na ocorrência para o delegado de plantão estar quadrando mesmo e estar investigando a situação.